Milhares de fiéis se reuniram nos dias 2 e 3 de setembro para celebrar o segundo acampamento nacional dos campistas na sede da Canção Nova em Cachoeira Paulista. Foram dois dias de muita oração, fé e devoção. Jovens, adultos e adolescentes, todos reunidos, buscando vivenciar o amor de Cristo de uma forma diferente e se preparar para estar a serviço em suas comunidades e passarem a participar ativamente das suas paróquias. Teve gente que veio de longe, como o casal Ana Paula e Marcelo, que vieram de Ponta Grossa, no Paraná, para participar do evento. É uma renovação, uma transformação, né? Cada aprendizado a gente leva para lá e cada acampamento novo, cada experiência é uma forma de a gente estar evoluindo, melhorando. Segundo o idealizador do evento, cantor e missionário da Canção Nova Dunga, os acampamentos são a inspiração de Deus e proporcionam à juventude conhecer e vivenciar uma experiência diferente na presença do Senhor. Olha, é uma alegria tão grande, porque na pedagogia de Dom Bosco, ele sempre disse para nós, né? Basta que sejam jovens para que eu vos ame, né? Então aqui esses jovens, mas também esses adultos, né? Muitos fizeram acampamento para casais, para família. Recebê-los na Canção Nova, é a gente entender que nós estamos fazendo voz, né? Há uma inspiração maravilhosa de Deus que são os acampamentos. Mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo que eles existem, né? E que as pessoas aí onde moram podem procurar essa inspiração, querer fazer na cidade onde existem os acampamentos. Então assim, eu vejo que é uma cooperação entre nós e essa inspiração, entre o carisma da Canção Nova e o carisma dos acampamentos, se juntando e possibilitando, né? A milhares de pessoas tocarem nessa graça. Então o que a gente vive aqui, na verdade, é o que as pessoas vivem durante quatro dias nos acampamentos. Então para nós é uma alegria, um dever cumprido, né? Para poder abrir a porta da nossa casa, para receber inspirações e pessoas tão maravilhosas como são os campistas e o acampamento. Com um grupo de leigos da Diocese de Petrópolis, no Rio de Janeiro, Astromar Miranda criou e desenvolveu o projeto Campistas, que é dividido por faixa etária. Hoje nós celebramos aqui o segundo grande encontro de campistas, né? Que começou há 25 anos atrás com o acampamento juvenil. E nós subdividimos por faixa etária e virou esse projeto de Deus para a Igreja Católica, que tem transformado vida, transformado famílias. Hoje nós estamos aqui na Canção Nova, celebrando. Isso é celebrar. Hoje nós pregamos, eu e o Dunga, né? Sobre ampliar as tendas. E isso que a Canção Nova fez acontecer no meio de nós aqui é justamente isso. Ampliando as nossas tendas. E é uma alegria para nós estarmos aqui, é um princípio de céu. No dia 2 de fevereiro de 1978, 12 pessoas deixaram as suas residências para viver uma experiência diferente. Nascia aí a Canção Nova, em Lorena, São Paulo. De lá para cá, a Canção Nova vem se destacando como um dos maiores centros de evangelização do Brasil. Presente em diversos estados do Brasil e também no exterior, a comunidade Canção Nova tem a missão de evangelizar, comunicar Jesus e a vida nova que ele veio nos trazer. Ela atua também nas áreas de educação, da saúde, das artes, da cultura e da promoção social, com o objetivo específico de contribuir concretamente na transformação do ser humano e das estruturas sociais. Sua finalidade é a formação de homens novos para o mundo novo, através da evangelização, de modo a preparar e apressar a vinda gloriosa do Senhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho